Sessão 2ª. Das Atribuições do Prefeito. Artigo 90. Ao Prefeito, compete, privativamente. Inciso 1º. Nomear e exonerar os secretários municipais e assemelhados. Inciso 2º. Exercer, com o auxílio dos secretários municipais, a Direção Superior da Administração Municipal. Inciso 3º. Elaborar o Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do município. Inciso 4º. Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Inciso 5º. Representar o município em juízo ou fora dele, por intermédio da Procuradoria-Geral do município, na forma estabelecida em lei. Inciso 6º. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara, e expedir regulamentos para sua fiel execução. Inciso 7º. Vetar, no todo ou em parte, projetos de lei, na forma prevista nesta lei orgânica. Inciso 8º. Decretar desapropriações e instituir servidões administrativas. Inciso 9º. Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos. Inciso 10º. Conceder, permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros, após as autorizações legislativas necessárias, quando for o caso. Inciso 11º. Permitir ou autorizar a execução de serviços públicos por terceiros, após as autorizações legislativas necessárias, quando for o caso. Inciso 12º. Decidir sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da lei. Inciso 13º. Prover ou desprover os cargos públicos municipais, na conformidade da lei complementar, e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores. Inciso 14º. Remeter mensagem e plano de governo à Câmara, por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do município, e solicitando as providências que julgar necessárias. Inciso 15º. Enviar à Câmara Municipal de Cariacica, os projetos de lei e plano plurianual de aplicações a cada quatro anos, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual em cada exercício, conforme art. 177, incisos I, e II. Inciso 16º. Enviar à Câmara Municipal, até o dia 20, 20, do mês subsequente, o balancete mensal da Prefeitura, acompanhado dos demonstrativos dos empenhos e pagamentos realizados. Inciso 17º. Encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, até o dia 31 de março de cada ano, a sua prestação de contas, e a da Mesa da Câmara, bem como os balanços do exercício findo. Inciso 18º. Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação, e as prestações de contas exigidas em lei. Inciso 19º. Fazer publicar os atos oficiais. Inciso 20º. Prestar à Câmara, dentro de 30 dias, as informações solicitadas, na forma regimental, sob as penas da lei. Inciso 21º. Superentender à arrecadação dos tributos e preços, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias, ou dos créditos votados pela Câmara. Inciso 22º. Colocar à disposição da Câmara, dentro de 15 dias de sua requisição, as quantias que devam ser despendidas de uma só vez, e até o dia 20, 20, de cada mês, a parcela totalizadora do duodécimo de sua dotação orçamentária. Inciso 23º. Aplicar multas previstas em lei e contratos, bem como relevá-las, quando impostas irregularmente. Inciso 24º. Decidir sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidos. Inciso 25º. Oficializar as normas urbanísticas aplicáveis aos logradouros públicos. Inciso 26º. Aprovar projetos de edificação e planos de loteamento, arruamento e desmembramento urbano, além de desdobro de lotes, obedecido o plano diretor urbano. Inciso 27º. Requisitar a presença da Polícia do Estado, para garantir o cumprimento de seus atos, bem como fazer uso da Guarda Municipal, no que couber. Inciso 28º. Decretar estado de emergência, quando for necessário, bem como preservar, ou prontamente restabelecer, no plano municipal, a ordem pública, e a paz social. Inciso 29º. Elaborar o plano diretor urbano. Inciso 30º. Exercer outras atribuições previstas nesta lei orgânica, parágrafo único prefeito poderá delegar, por decreto, aos secretários municipais, funções e atividades administrativas, que não sejam de sua competência privativa. Inciso 31º. Encaminhar a Câmara Municipal, anualmente, no mês de outubro, por secretaria e órgão do Poder Executivo, o nome de todos os servidores, inclusive, os cedidos com seu regime de contratação, relacionando os que estiverem em gozo de licença especificando-a, bem como indicando-a que órgão ou entidade prestam serviços cedidos. Inciso 32º. Comparecer, no mês de março de cada ano, à Câmara Municipal em sessão especial, para apresentar relatórios sobre sua administração, e responder às indagações dos vereadores, obedecidas às formalidades previstas no regimento interno da Câmara Municipal. § 1º. O prefeito poderá delegar, por decreto, aos secretários municipais, funções e atividades administrativas, que não sejam de sua competência privativa. § 2º. O prefeito poderá delegar, mediante lei, aos secretários municipais, nos limites traçados nas respectivas delegações, as elencadas no inciso 21 deste artigo, no que concerne a competência para autorização de despesas e pagamentos, dentro das disponibilidades orçamentárias, ou dos créditos votados pela Câmara. Artigo 91. O prefeito municipal elaborará e publicará, 30 dias antes do afastamento definitivo do cargo, ou do término de seu mandato, sob as penas da lei, relatório circunstanciado da real situação da administração municipal, o qual conterá, entre outras, informações atualizadas sobre Inciso 1º. Dívida do município, por credor, com datas dos respectivos vencimentos, inclusive dos encargos decorrentes, informando sobre a capacidade de administração realizar operações de crédito de qualquer natureza. Inciso 2º. Prestações de contas de convênios celebrados com organismos da União, e do Estado, bem como do recebimento de subvenções ou auxílios. Inciso 3º. Situação dos contratos com concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Inciso 4º. Estado dos contratos de obras e serviços em execução ou apenas formalizados, informando sobre o que foi realizado e pago e, o que há por executar, e pagar, com os prazos respectivos. Inciso 5º. Transferências a serem recebidas da União, e do Estado por força de mandamento constitucional, ou de convênios. Inciso 6º. Projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em curso na Câmara Municipal, para permitir que a nova administração decida quanto à conveniência de lhes dar prosseguimento, acelerar seu andamento, ou retirá-los. Inciso 7º. Situação dos servidores municipais, seu custo, quantidade e órgãos em que estão lotados, e em exercício. Inciso 8º. Inventário atualizado dos bens municipais. Inventário atualizado dos bens. threatativas e adequate empresas. Obrigado.